Seja bem-vindo ao seu primeiro análise clubista aqui no Narração Fanática, e hoje Vila Belmiro. Vamos falar sobre a reforma da Vila Belmiro e como isso vai acontecer. Mas lembra de se inscrever, deixar o seu gostei e vamos direto para o vídeo. A diretoria do Santos anunciou que irá fazer uma reforma na Vila Belmiro. E isso é bem... agrada bastante o torcedor do Santos. Como aqui não é um podcast, não tenho que dar as notícias, dar assim a minha opinião. Então vamos lá. Eles vão já reformar, fizeram a manutenção no gramado, trocaram 100% da iluminação do estádio. E fizeram uma limpeza química nos refletores. Vão fazer o revestimento da Marquise e da cobertura metálica. E atrás do gol do placar, eles vão tentar fazer o maior conforto para atletas, imprensa e torcedores. Também servem para estética. Demolição, do que eu entendi, dos bancos ali, eu acho. Porque ele falou que é uma demolição tudo que está interno no campo. A única coisa que eu consigo entender é os camarotes. Vão reformar também aquela escada que o Santos entra em campo. E que lá é muito... E vão mexer nas divisórias arquibancada e campo. Eu acho que é o alambrado. Então, é isso. O que eu acho e como isso vai acontecer. O Santos vai ficar dois meses jogando ou no Pacaembu, ou em São Juntado do Rio Preto, ou em Ribeirão Preto. Ou nessas cidades onde o Santos tem mais torcedor. E eu acredito que o Santos também deve vender alguns mandos para Manaus, Madagarrincha, Arena das Dunas, Cuiabá. Deve vender alguns mandos. Porque a vila, sim, precisa de uma reforma. Porque a vila está começando a ficar no tempo. E aí, como que você reforma? Você coloca a vila em tudo. Cadeira. Faz um monte de camarote. Arruma um monte de coisa. Mas não tem arquibancada. Não tem uma arquibancada que custe 10 reais o ingresso. Não tem. Na Arena do Grêmio, existe arquibancada que não tem cadeiras. Que é a arquibancada da torcida organizada do Grêmio. Que custa, em média, 30 reais o ingresso. 15. Não lembro o número exato. E eles têm a mesma comodidade que um torcedor. Em qualquer canto na vila Belmiro. Onde não tem ponto cego. Onde tem cadeira. E é tudo bonitinho. Eu lembro que uma vez eu fiquei no conhecido como torcedor do Santos. O sócio cachorro. Que é uma parte depois do setor visa. Acho que é o setor visa. O antigo setor GVT virou o setor visa. Acho que é isso. E tinha uma parte que era mais para o lado. Que antigamente servia para a torcida adversária. Só que não tem como. A ideia, acho que, principal era para a torcida organizada adversária. Mas não tinha como. Então, teve um dia que eu fui. A gente comprou o ingresso ali naquele setor GVT. Que se você for ver a foto da Vila Belmiro aqui na capa. Temos o primeiro andar do... Na frente do... A câmera filma onde está escrito o Santos FC. No primeiro andar da cerquibancada. Tem esse anel inteiro. Que isso é uma novidade dos camarotes. Demoliram todos os camarotes ali do lado. Tem um segundo anel. Que é pequenininho. Em cima dele. E aí tem o terceiro. Que é o do Santos. Que está escrito Santos. E nesse segundo. Ele tem uma continuação. Que é essa sim. Dá a volta. Em metade do estádio. Se você dividir em duas partes. Ele dá a volta em metade. E no finalzinho. Tinha essa parte. E ali. Eu lembro que eu fui ver onde. Com o Santos e Figueirense. Em 2012 e 2013. O Neymar ainda jogava no CFA 2012. Aquilo lá era um ponto cego. Era um ponto cego. Não tinha como ver. Era um muro. Que demoliram. Acho que hoje. Não é mais o Santos Cachorros. Mas. Demoliram aquele muro. E. Mas quando eu tinha o muro. Não dava pra ver. Dava pra ver. O outro gol. Onde tem o placar. Dava pra ver tudo ali. Mas. Eu lembro. Claramente até hoje. De uma jogada em que o Patito Rodrigues. Patito Rodrigues. Leva a bola. Na frente. E some. E eu acho que o Santos fez os dois gols. No gol onde eu estava. Não conseguia ver. Que pena. Perdi alguns gols do Neymar nesse jogo. E eu também tenho outra. É. Em que eu estava naquele jogo da. Que acho que. Acho que. Não lembro. Acho que o Rodrigues. O zagueiro do Atlético. Subiu de cabeça. Dividiu. Com um. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Foi o Reve. Eu não lembro. Subiu. Caiu desacordado. E. Tava todo mundo. O jogo. Tinha sido. Jogo 200 do Neymar. Tava uma festa. E. A ambulância não entrava. A ambulância não entrava. Tinha um degrau. Naquele muro. Que eu falei. Que demoliu. Que eles tiveram que arrumar. Porque eles tomaram a punição do CBF. Tinha um degrau. A ambulância não conseguiu entrar. Então. É isso que tem que reformar na Vila. E aquele camarote. Graças a Deus. Que tiraram da Lívia. De trás do gol. Aquilo lá. Acho que foi uma das maiores idiotices. Foi. Foi o Odílio. Que era o presidente dessa época. Ou já era o Odesto Roma. Não lembro. É. Eu acho que foi. Não. Foi o Odílio. Ou o Luiz Álvaro. Que. Eu lembro. Eu tava indo no jogo da Vila. Santos e Vasco. Aí. Eu sento. No lugar onde. Lá. Aí. Olha pro lado. Tá tudo no tapume. Naquela parte. É que eu achei estranho. Aí. Você vai ver. Depois eles fazem aquele camarote. Que. Graças a Deus. Que o Paelis. Agora tirou aquilo lá. E. Eles vão atrás. Do outro gol. Pelo que eu entendi. Eles vão fazer outra arquibancada. Igual aquela. Que. É muito. Boa. É. Foi apresentado um projeto. Tá sendo apresentado. Pros conselheiros do Santos. Um retrofit da Vila Belmiro. E. O projeto é bonito. Parece. Parece. Uma arena. É. Uma arena pantanal. Mas bonita. Pega na internet depois. Que eu não posso mostrar. Quando eu tenho direito. Autoral da imagem. E. Vocês veem. É bonito. Parece uma arena. Da baixada. Do Atlético Paranense. Parece bonito. É bonito. O Santos também está tentando. O Facaembu. Tá. O Pérez também já explicou. Numa entrevista. O que deve fazer. Fazer. E. O Pacaembu. Tem tudo. Pra ser. Do Santos. É. Nessa privatização. Pra fazer o Pacaembu. Acho que é por 35 anos. Se não me engano. O Pacaembu. A Vila. Tem 102 anos. Tem um vídeo muito legal na internet. Em que. No Youtube. Em que. Em que. Mostra como que a Vila Belmiro foi evoluindo. Como que a Vila Belmiro foi evoluindo. No tempo. E é muito legal. Muito. Bonito o vídeo. Onde começou aquela aqui. Bancada de madeira. Onde hoje é cativa. Onde não filma. Aí vai. Na década de 60. Já está aparecido. Aí depois só vai arrumando. 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 É. A Vila. Está ultrapassada. Os nossos rivais. O São Paulo. O Corinthians. O Palmeiras. Sem estádios melhores. É. Aí não tem comparação. Mas por história. Também não tem comparação. Pra mim não tem que demolir a Vila. Porque a Vila tem 102 anos. Então a Série A é o estádio mais velho do Brasil. Eu acho que deve ficar atrás de uns dois estádios. Ou um apenas. É um dos mais antigos do mundo. É. Dos times grandes do mundo. Deve ser o mais antigo. Não. Eu não sei se o Santiago Bernabéu. Não. É. Eu acho que é o mais velho. É. Mas esses times estão apresentando projetos. O Barcelona já apresentou o New Camp Nou. Que em catalão significa novo campo novo. Vocês não sabem o Camp Nou. Significa campo novo. É. Cara. Pô. Voltava aqui a atividade. Camp Nou. Boa. O Modesto Romo já tinha apresentado um projeto. De uma nova arena. Para o Santos. Foi muito bonito. Mas. O Japacoara. A portuguesa de. A briosa não tinha aceitado. O Japacoara não sei. Seria no portuários. Mas. Não saiu do papel. O Pérez ele zoa o Modesto por causa disso. Dá umas indiretas assim de vez em quando. Falou que não era projeto de powerpoint. Falando disso. E. É isso. A vila não vai ficar muito diferente do que a gente conhece. Vai ficar mais bonita. Vai ficar um pouquinho mais alçapão. Porque tiraram todo o alçapão nos últimos 10 anos. Foram tirando aos poucos. Aos poucos. Começa com a reforma do. Da arquibancada. Do Santos. Que está escrito Santos FC. A que fica em frente a transmissão. Aí. Começa um festival de. De erros. Aí faz o camarote. Setor GVT. Setor Vivo. Não. Visa. Não sei. Aí. Eu acho que eles. Não tem mais aquele negócio que é atrás do gol. Do atrás do gol do placar. Embaixo da torcida jovem. Não tem mais. Não tem mais isso. Eu acho que o Santos precisa de uma parceria para fazer um estádio. Um estádio não. Um. Uma reforma na vila. Porque não dá para jogar para. Para um público de. Que depois da reforma vai ser para 20 mil. Mas. Acho que. Com um negócio. Para a segurança. Ficava em 14 mil. Acho que agora vai para 17 mil. 18 mil. Não dá. Para Caimbu. Todo jogo lá tem. Pelo menos 20 mil pessoas. Para mim o Santos foi eliminado na Libertadores de 2017. Por ter jogado na Vila. Jogou na Vila. Não foi aquela coisa. Deveria ter jogado na Pacaembu. Esse ano também jogou. Ano passado também jogou na Pacaembu. Aqui. Aquilo lá não foi normal. Não. Não conta como jogo. Não foi um jogo. Foi fora de campo que foi decidido aquilo. E. Aquilo lá. Foi. Esquisito. Porque. Uma coisa. Não sei se vocês sabem. O Santos está bonito. Não sou americano. Vai ter que jogar contra o River Plate. O Rio do Guaia. Jogo de volta da. Da. Da segunda. Da primeira fase. No Pacaembu. Na Vila Vazia. E vai ter que jogar. Depois. Contra o. Se o Santos passar. O Santos provavelmente pega um desportivo. Alguma coisa. Vai jogar de novo. Sem público. Eu acredito que passa. Nos dois jogos. Sem nenhuma dificuldade. Com torcida. Sem torcida. Porque o Santos. Seu Santos. Então. E o River. Deve ter tomado uma multa. Público vai ter. Em todos os jogos. Da Libertadores. Então é isso. Valeu. Essa é a primeira análise clubista. Aqui no Narração Fanástica. É. Nós. Tramos. Esse quadro. Pra falar. Só sobre o Santos. Mas. Pode esperar que na narração. Não tem narração clubista. Que. Na região do Corinthians. Não foi clubista. Aquele último gol. Não foi na recrutante. Nem cidade que eu tava cansado. Já tinha sido o oitavo gol. Não precisava. Ter recrutado. Então é isso. Se inscreve aí. Valeu. O vídeo foi um pouquinho longo. E tchau.